Estão abertas as inscrições para o curso virtual de noções básicas e conciliação de conflitos para representantes de empresas. O curso terá duração de 30 horas, será gratuito e ao final os alunos receberão certificado de conclusão. Para fazer as inscrições, acesse o nosso link abaixo. Eu sou Camila Meirelles e esse é mais um Informe. Fique ligado na nossa programação.